O bagulho é louco, então ocupa as escolas Não pode ser só pro menor jogar bola e fumar cola Tem que ocupar pra poder estudar bagulho que é muito louco Meu mano, então venha colaborar Foda-se o governo, foda-se o sistema Eu tô pouco me fodendo pra praticinha lá de Ipanema Porque quando eu porto a peça, elas atravessam Bagulho é doido, mano, eu nunca tô com pressa Tem que estudar pra não portar o revólver Mano, aqui com a gente não cola X9 Então vem pra escola, mano, vem estudar Tá ligado que no rap sempre a gente vai constar Eu vim trabalhar da mesma forma, conversa, repete Madruguinhas, análise, levanta que eu digo que eu tô presente Bem presente, já pensou no futuro? Aqui é a ocupação e nós ocupamos tudo, mano E tem que ter a culpa mesmo, porque agora não podemos dar E essa é a lei, nós que fazemos, mas nós não devemos Ou nós lembramos E claro que nós lembramos, porque aqui é o poder do povo E se ocupar vai acabar e ocupa de novo Não tem governo, aí não tem arrego Aí não manda e não veste agora a exceção de descarrego Ocupa tudo, sou, é sem patrocínio Só não tem tempo pra quebrar meu raciocínio Porque temos que pensar, temos que fazer Esse governo não, não vai no cala, não vai nos prender Então banha os gemas, fala que é nóis Banha minhas carras, fala que é nóis Prenda meu corpo, suave, tá nóis Mas eles só não vão prender o eco da minha voz Aí, eu sonho com o futuro, acredito e construo Faço acontecer através de trabalho escudo Sonho com o mundo puro, não acredito em muro Faço acontecer, tô a um passo de vencer Sonho com isso tudo, acredito, não é absurdo Fazer acontecer tudo mundo em um minuto Se sonho é o tema, acreditar não é o problema Fazer a cena acontecer sempre vale a pena Fazer a cena